Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, estamos entrando no ar em mais um sábado. Que bom ter a sua companhia aqui conosco. E você já sabe, o nosso quadro especial falando em saúde, qualidade de vida, bem-estar. E hoje vamos falar de práticas esportivas, práticas de atividades físicas. Nós sabemos da importância tanto para a nossa saúde física como também para a mental e em todas as faixas etárias. E hoje nós vamos trazer uma entrevista bem especial por videochamada com o Jean Capelli, que é professor de educação física na Unimed. Jean, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar participando dessa conversa, agregando de alguma forma a comunidade, a região do Sudoeste que está atenta à programação da TV Sudoeste. Jean, e neste momento atípico, nós sabemos o quão é importante a nossa saúde física, que também se reflete na nossa saúde mental. Qual é a melhor forma para nos exercitarmos neste momento de pandemia? Podemos fazer isso em casa? Com certeza, a gente está passando por uma somatória de instabilidade emocional, instabilidade de segurança, todo mundo está se sentindo de alguma forma inseguro, e isso vem trazendo uma somatória de hábitos não saudáveis, sensações e sentimentos não saudáveis. Então, o exercício em casa, a gente deve pensar que ele deve ser algo natural, com uma orientação de preferência, claro, mas ele deve ser algo natural, que traga leveza para a sua vida. Então, isso a gente pode utilizar diversas ferramentas para estar proporcionando isso para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, usar pesos que a gente tenha em casa, garrafinhas de água, e também o nosso próprio peso corporal, que a gente consiga utilizar isso para trazer um benefício. A população de risco, a gente tem uma preocupação maior com esse público, principalmente pessoas com alguma doença crônica, ou também pessoas que tenham já uma idade avançada, porém todos devem se cuidar. Jovens que tenham sedentarismo, que estejam em uma situação sedentária, sem realizar atividade física, devem ter um cuidado muito grande também. E as atividades, para essas pessoas, elas devem ser realizadas de forma leve, respeitando o limite, a individualidade biológica, sendo uma alternativa bem bacana, que a gente tem hoje na atualidade, os vídeos, os aplicativos também. Então, isso tudo pode estar agregando e somando para cada saúde, cada situação aí. E como você falou, Jean, nos reinventarmos em casa, na prática, no dia a dia, isso tudo trazendo saúde e bem-estar para a nossa família. Com certeza, com certeza. O exercício físico, ele é importante, como eu comentei antes, para todas as esferas, física, mental, social, afetiva, e a gente tem percebido uma dificuldade, principalmente nessa parte sócio-afetiva, com a questão do isolamento. Então, alguns benefícios do exercício físico para a parte mental. Ele melhora a capacidade cognitiva, ele reduz o estresse e a ansiedade, fornece mais energia para as atividades do dia a dia, do cotidiano, ele melhora a autoestima. Então, tudo isso são benefícios do exercício. Também libera endorfina, serotonina, que são hormônios da felicidade, que trazem uma autoestima, e com isso melhora a memória, eleva o humor. Também a gente aumenta a disposição física e mental, entre outros diversos benefícios. Nem sempre a gente consegue isso sem estar em um grupo. Então, se você tiver muita dificuldade, ah, eu fui atrás de uma academia, ou agora, nesse momento, a parte de assessorias online, e não me agradou, faça pelo menos uma caminhada, 30 minutinhos por dia. Isso já vai te trazer diversos benefícios para a tua saúde física e mental também. E com as crianças, qual a melhor prática esportiva, prática de atividade física, para que não fiquem ociosos, especialmente neste momento em que estão muito tempo em casa, estudando em casa? Quais seriam as orientações, Jean? Com certeza. As crianças, os pais, e toda essa parte, essa comunidade escolar, a gente tem percebido uma dificuldade muito grande em estar mantendo as crianças ativas na questão das atividades escolares, e a parte física, então, é muito complicada. O que a gente tem para passar? Os pais devem fortalecer os vínculos familiares. Eu acredito que o exercício físico realizado em família, ele traz um exemplo para a criança que o pai faz, então, é legal, eu vou fazer também. Então, fazer atividades em conjunto, brincadeiras, tudo isso acaba estimulando a criança a se exercitar. É importante também estimular a criatividade da criança, você colocar desafios, pedir a opinião do seu filho, o que ele quer fazer. Às vezes eu vou lá e quero que ele vá jogar futebol, e ele não gosta de futebol. Então, a gente tem que buscar alternativas de estimular essa criança a se exercitar de uma forma leve e saudável para ele. Também, a gente precisa lembrar que o exercício, ele reduz doença, ele melhora a qualidade de vida, e isso deve ser explicado para as crianças, antes de realizar, ou durante a prática de exercício. A gente está fazendo isso porque é saudável, porque o pai precisa, porque a mãe precisa, porque você precisa. E como falávamos, em todas as faixas etárias, é muito importante a prática de atividades físicas. Mas os idosos em especial, qual a melhor indicação? Então, a gente tem um programa onde a gente atende aqui em Pato Branco e Coronel Vivida, esses dois municípios, 400 idosos. E desde o início da pandemia são realizadas atividades para mantê-los ativos, é manter o estímulo, manter a atividade física no cotidiano deles. Um desafio legal, assim, que as famílias podem proporcionar é conversar, ligar para o pai e pedir como é que está. Está fazendo uma caminhadinha aí no quintal, na quadra da sua casa, com máscara, com todos os cuidados. Porque se você abandonar e isolar essas pessoas, o dano mental, o dano físico, pós-pandemia, será muito difícil de reparar. Então, assim, o que a gente passa? Desafia os idosos com exercícios cerebrais, passa desafios, assim, usar a mão esquerda, a pessoa destra usa a mão esquerda, escrever com a mão contrária, estimular a questão sensitiva, uma atividade bacana também é tomar banho escuro para estimular a parte de memória, jogos, palavra cruzada, caça-palavra, tudo isso acaba estimulando a parte cerebral. Quanto a exercício físico, a gente precisa também pensar que o idoso, ele já deve ter, provavelmente, alguma doença crônica, pré-estabelecida. Então, tem que ter sempre um cuidado. A pessoa que tem um problema de articular ali, joelho, quadril, tornozelo, não deve fazer exercícios de impacto alto, tem que ter um cuidado. Então, é melhor ele fazer exercícios aeróbicos que estimulem de uma forma mais leve, sem o uso de caminhada mais intensa, então, fazendo exercícios no solo que estimulem a parte cardiorrespiratória dele. Não esquecer da flexibilidade, não deixar a musculatura sem ser trabalhada, as articulações, o equilíbrio, muito importante também, a gente percebe pessoas tendo quedas aí nesse momento por não estimular o equilíbrio. Então, tudo isso deve ser trabalhado aí nesse momento de pandemia. Muito bom o nosso assunto de hoje, muito especial neste sábado, falando em nos reinventarmos neste momento de pandemia, nos exercitarmos de forma segura. Que bom que você acompanhou conosco o Vida Mais Leve de hoje. E lembrando, claro, que se você tem alguma sugestão, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve arroba redesilinalta.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Se exercite, hein? De forma segura. Eu te espero. Até o próximo sábado.